Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! Gente, hoje é o dia que eu vou revelar pra vocês qual é o carro novo que eu comprei. Vocês vão ver muito aqui no canal esse carro, porque sim, eu comprei um Audi A5 pra Brenda, de presente pra ela. Eu sei que eu tava em dúvida em alguns modelos, mas essa foi a melhor opção. Então eu já vou pedir logo pro editor colocar uma ediçãozinha pra vocês e apresentar pra vocês o carro novo, que é um Audi A5. Vai! Da hora, né? Gente, esse carro aqui é muito doido, eu tô apaixonado. Mano, o que que acontece? Como vocês sabem, eu vendi a Fremont e aí eu tava em busca de um carro novo. Quem não viu os últimos vídeos, volta e assiste, porque tá muito da hora. E o carro novo já tá aqui em casa, eu busquei ele agora e já trouxe aqui pra casa. Não tem ninguém em casa. Eu tô sozinho aqui. Eu e a Brenda, a gente tem dois carros. Eu tenho a BMW, que é a BMW 320. E aí eu transformei ela todinha, bonitona, do jeito que eu sempre sonhei. Só que aí eu passei por uns maus bocados. Vários acidentes na estrada, a gente já bateu ela. E aí meio que eu dei uma desanimada do carro. O carro é maravilhoso, nunca deu problema, nunca deu nada. E além dele ser muito bonito. Nesse exato momento, o meu carro tá na oficina. Ele tá trocando o para-choque, o farol e tá quase pronto. Eu vou terminar de arrumar ele e vou ter o meu carro de volta, pra gente andar bonitão e tal. E agora, a gente tá de Audi A5 e com a BMW. O A5 vai ser o da Brindão. E mano, eu nunca imaginei que eu ia conseguir comprar esse carro aqui. O carro é bonitão, tem um design todo esportivo. Ele tem esse design cupê, ó, que vai caindo aqui, ó. É muito da hora, velho. Eu já tinha mostrado no Instagram um Audi A5, que vocês gostaram bastante. Teve um certo dia, que a gente foi numa loja de carro, isso já tem vários meses. E a Brenda olhou esse Audi A5. E ela falou, nossa, que carro bonito. Ela gosta muito de Audi, porque o design da Audi é meio que moderno. Se eu falar pra vocês que esse carro aqui é 2014, não parece. Porque o design da Audi, parece que vai passando o tempo, o carro não envelhece. Não parece que é, tipo, 2014. Pelo menos eu olho pra ele e não vejo isso. E ele é bem largão, velho. Parece uma barca. Olha o tamanho dessa frente aqui, velho. Esse carro aqui, meio que foi um misto de coisas. Apareceu uma oportunidade boa. A Brenda gosta muito desse carro e gosta de Audi. Porque a minha ideia é, daqui a alguns meses, trocar a BMW. Só que esse é um plano mais pra frente. Tem que terminar de arrumar ela da partida primeiro. Eu sei que já tem muita gente mandando mensagem. Avelino, quanto é que tá? Eu tenho interesse, não sei o quê. Eu vou resolver essa parada só depois que terminar. Vamos focar agora no carro da Brenda. Eu já tô aqui com a chave. Essa daqui é a chave. O material é bem bom, velho. Parece que é uma chave bem de material, de qualidade. Vamos entrar nela aqui? Porque, velho, vocês vão ficar apaixonados. Ó. Pra começar, é aquele tipo de carro que não tem a haste em volta do vidro. É só o vidro. Eu acho que isso aqui deixou o carro com a aparência muito mais chique. E é todas as portas mesmo. Da frente e de trás. Pro porta-mala, ele abre de um jeito diferente. Ele não é aquele carro que abre só aqui. Geralmente abre só até aqui, né? Ele abre o vidro. E aí o porta-mala dele é muito grande. E é muito, mas muito espaçoso. Eu coloquei umas coisinhas aqui. Mas eu fiz o teste, gente. Cabe a cadeirinha. Cabe até o carro da Bebelo aqui dentro. Que é o Aldin. Que o John deu de presente. Mas, velho, é muito grande. E aí ele fica assim, ó. Todo abertão. O design desse carro é maravilhoso. Não tem como. Aqui atrás dele tem as ponteiras. Parece que aqueles carros esportivos. Tem a saída dupla. Tem a saída desse lado. E a saída desse lado. Eu literalmente peguei o carro agora e vim pra casa. Só isso. E ele é cheio de detalhe em alcântara. Se você for olhar o banco dele. Aqui é em couro. E na parte de dentro. Ele é de alcântara. Tetinho solar. Esse aqui é muito legal. E assim que a gente entra nele aqui, ó. Ele é cheio de detalhezinho. E essa escovada é a cor mais linda do mundo. Não é de botão. É só colocar a chave e apertar. E aí ele já liga, já. Essa aqui é a visão do motorista. E esse aqui é o volante. Que tem os pedals chips, ó. A borboletinha. Cala a boca, rádio. Pera aí, véi. Se não vai me dar direito a atorar. E aí, ó. A direção dele é bem levinha, bonitinha. Tem uma escovada aqui. Uma escovada aqui e por aí, vai. A multimídia desse carro geralmente é muito ruim. Mas essa daqui já foi trocada. E ela, ó. Inclusive, ela é touch. Muito chique. Inclusive, dá pra acessar o YouTube aqui, ó. Tem YouTube aqui, véi. Dá pra acessar o YouTube. Eu vou ver meu canal aqui, pô. Só preciso me conectar à internet. Mas é muito legal que é touch. E é bem rapidinho o toque, ó. Eu gosto pra caramba de carro assim, ó. Que é cheio de botão. E aí, eu já coloquei a cadeirinha da Isabela aqui. Já tá tudo bonitinho. E é basicamente por esses motivos que eu escolhi o Audi A5. Que é um carro grande. É um carro espaçoso. Que tem a mala grande. É confortável de dirigir. E eu achei ele mais confortável que o meu carro. E o fato dele ser branco foi sem querer. Parece que todos os carros da Brenda é branco. Parece que tem que ser essa regra. Mas não é. O HB20 dela era branco. Depois a Freemont também era branca. E agora o Audi A5 dela. Mas não tem essa regra não, tá? Geralmente carro usado eu não escolho pela cor. Eu vou mais pela condição do carro. Coincidentemente, esse daqui tava inteirinho. E era branco também. Mas a Brenda gosta de branco. Então tá tudo certo. Esse daqui é o farolzão dela. É totalmente de LED. A grade já tá de Black Piano. Também tem o tetinho solar, véi. São as tecnologias que tem que eu acho muito da hora. O carro tá tão zerado, mas tão zerado. Que o pneu tá tudo no pelinho ainda. Pronto. Cheio de pelinho. Vim aqui pra dentro porque lá fora o calor tá insuportável. Tá muito quente hoje, véi. E tipo assim, gente. Há uns anos atrás a minha vida era totalmente diferente. Eu fico muito feliz de poder fazer essas coisas. Porque quando eu comecei a trabalhar na internet, a Brenda tava comigo desde o começo. E ela sempre me apoiou. Mesmo quando a gente não sabia se ainda ia dar certo. E ela sempre me incentivou. Ela sempre me apoiou nessa decisão que eu tive. Porque eu saí do meu trabalho convencional. Pra tentar a minha vida de editor de vídeo. E consequentemente depois o meu canal subiu e eu comecei a viver só disso. Porque pra muita gente isso não era possível. Inclusive na minha família. Muita gente falava que era vídeo bobo. Eu nunca dei ouvido, nunca respondi, nunca bati de frente nem nada. Eu sempre fiquei quieto no meu canto e sempre fiz o que eu gostava de fato. E nunca dei ouvido a essas outras pessoas que falavam que era vídeo bobo aqui no meu canal do YouTube. Querendo ou não, é uma coisa que é como se fosse uma terapia pra mim gravar os vídeos. Eu conto a história da minha vida na minha visão de um jeito divertido com a minha família. As coisas que eu faço no meu dia a dia. E eu me sinto bem gravando. E eu fico feliz de receber mensagem de vocês falando que vocês também se sentem bem. Tem muita gente que marca como se fosse um rolê de família. Com o marido, ou com a mãe, ou com o pai. Se reúne pra assistir junto. E eu tento sempre trazer a vida do jeito como eu enxergo. Sempre positivo, sempre sorrindo. E às vezes o nosso sorriso incomoda muita gente. Tentando fazer o bem, trazer essa positividade. Às vezes realmente incomoda um pouquinho. Tem muita gente que não gosta mesmo, não. E não me incomoda alguém chegar e falar mal do meu trabalho. Ah, os vídeozinhos bobo. Muita gente me pergunta, vem aqui o que eu faço. E eu fico feliz de poder proporcionar as coisas que eu faço pra minha família. Eu fico feliz, mas de dar uma condição da hora pra Brenda, pra Isabela. E pra Ayla que tá vindo também. E pra toda a minha família. Tá todo mundo sempre junto e reunido. E todo mundo sempre me apoia e me ajuda no canal. Todo mundo que aparece aqui no canal são as pessoas que eu gosto. As pessoas que estão torcendo por mim. Que eu torço por elas. E sempre tento fazer o máximo possível pra vê-las bem. E esse carro, pra mim, eu tô muito feliz. Porque representa muito trabalho. Muita dedicação. Não ter desistido. Eu conquistei o meu carrinho. Graças a Deus. E agora poder fazer isso pela Brenda. Que é a manhã da minha vida. Eu fico mais feliz ainda. Eu me sinto muito realizado. É porque vocês não sabem o que acontece. É tipo, atrás das câmeras. É muito trabalho envolvido, velho. E, obviamente, eu queria muito agradecer vocês que me acompanham. E que tornam isso possível. Assim, o YouTube, querendo ou não, é uma plataforma que, às vezes, os vídeos tão muito bons. Às vezes, dá uma caída. Eu vejo que você que me assiste tá sempre aqui. Tá sempre comentando. Eu vejo as pessoas que sempre comentam. Eu vejo a fotinha e o nome. Eu fico, caraca, que da hora. Essa pessoa sempre comenta. Tem um Arthurzinho que comenta em todo vídeo. Eu sempre vejo. Tem também uma tal de Lu Fernandes. Véi, eu sempre vejo todos os comentários. E vocês têm me acompanhado desde todo o meu crescimento. Desde quando eu era um menino que morava na casa da minha mãe, no meu quartinho. Todo montadinho, setup gamer. Até o momento que eu me mudei de casa. Depois a Isabela veio. Eu virei pai. Aí a gente se mudou de novo pra uma casa maior. E aí a gente foi sempre fazendo um monte de coisa. E vocês sempre acompanhando a gente em todos os momentos. Tantos os momentos bons, quanto os momentos mais difíceis. Porque todos os perrengues. Vocês sabem o que acontece na minha vida. Muitas das vezes eu faço isso por vocês. E muitas das vezes eu tô desanimado pra gravar. Só que eu tento sempre colocar um sorriso no rosto. E continuar fazendo o que eu faço. Porque eu sei que muita gente tá aí na telinha. O quão importante é pra vocês. E pra mim também. Então é meio que uma ajuda. Porque de verdade. Vocês realmente fazem parte de tudo que acontece na minha vida. Então, véi. Muito obrigado a você que acompanha. Deixa o like todo dia. Comenta aqui no canal. Já é inscrito. Porque pode ter certeza. Sem vocês nada disso aqui teria acontecido, véi. Mano, olha que engraçado. Tem uma mosca aqui. Tem uma mosca aqui dentro da lanterna do carro. Como você foi parar aí, véi? Vamos dar o primeiro rolezinho. Porque primeiro rolê oficial. Mostrando pra vocês. Eu já andei no carro. Tinha que testar o carro. E, véi. Vocês não sabem a ansiedade que eu tô. Pra ver a reação da Brenda. Como que vai ser a cara quando ela ver isso aqui, véi? Vocês já viram o clipizão dela. O clipe todo editado, bonitinho. Agora é o primeiro rolê aqui de fato. Ó a direção dela. É muito boa, véi. E eu já até encomendei o volante novo. Eu vou comprar um volante mais atual. Porque eu acho que esse daqui é muito bonito. Só que eu encontrei o mais bonito ainda. E eu acho que a única modificação que eu vou fazer vai ser isso mesmo. Só trocar o volante. A não ser que a Brenda queira fazer alguma coisa. Mas eu não pensei em nada assim, né? O ar-condicionado desse carro gela muito. Tô adorando, véi. A sensação de dirigir aqui é muito confortável. E o carro também corre, véi. Ele dá uma aceleradinha boa. Vamos botar aqui no modo esporte. E, ó. Ele vai, pô. Ele vai, tá? Nossa Senhora. Ele demora um pouquinho pra ir, mas quando vai, ele vai muito forte. Ó, vou dar outra acelerada aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, ó. Distracionou a roda. Mano, é muito forte. E eu achei forte. Eu não esperava isso tudo, não. Então é isso, gente. Tá apresentado pra vocês. Esse aqui é o carro novo. E eu tava doido pra revelar pra vocês. Porque eu fiquei muito feliz com essa escolha aqui. E eu acho que a Brenda vai amar. No próximo vídeo, eu já vou mostrar pra Brenda. Eu vou gravar esse vídeo daqui a pouco. Eu só vou organizar como que eu vou fazer essa surpresa. Tá sendo tudo muito rápido. Eu não esperava que eu fosse fechar negócio hoje. Eu já fechei, já peguei o carro. Ué, doido. Eu sei que eu quero preparar alguma coisa bonitinha com lação, com capa, sei lá. Eu não sei como eu vou arrumar isso. Mas eu vou procurar. Mas, enfim, gente. Antes da gente finalizar esse vídeo, vou deixar pra vocês uns takezinhos de drone desse carro aqui. Com uma vista diferente. Com uma vista como se fosse de um helicóptero voando, acompanhando ele. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Da revelação do carro novo. Que a gente vai fazer essa surpresa pra Brenda. Então já clica no like e se inscreve no canal. Porque o próximo vídeo já é eu revelando pra ela. E fazendo a surpresa todinha. Porque ela ainda não sabe de nada. Eu não contei pra ninguém. Ninguém sabe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí